Gente, a nossa casa tinha uma sacada igual, assim, a primeira de madeira e que teve uma chuva muito forte e desabou. Já estamos na frente da nossa casa, a Dora tá aqui vendada, amor, agora você vai gravar. Três, dois... Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório. Neste canal, o vídeo de hoje, vocês viram que é um vídeo de conquista, de uma grande conquista. E a gente vai começar esse vídeo de um jeito um pouquinho diferente, porque por aqui, quem vê close e não vê... Corre! Gente, teve muito, muito, muito corre até chegar aqui. A gente vai subir agora nossa antiga casa, que é aqui na comunidade do Morro da Mariquinha em Florianópolis. Vamos mostrar tudo pra vocês, vamos relembrar tudo que a gente passou lá no começo. Quem é inscrito aqui há muito tempo, vai lembrar. Então tu faz o quê? Se gosta de vídeo, deixa o like, se inscreveu no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque hoje em dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal. E se liga, gente, a gente já tá aqui, ó, no pezinho do morro, tá? A gente vai começar a subir agora? Vamos à nossa antiga casa, porque nada mais justo! Fazer uma jornada de toda caminhada, né? De onde tudo começou. Você lembra? Claro, né? Olha a animação, você lembra do rico versus pobre? Bem. Gente, a gente passou tanta coisa aqui e eu não tenho vergonha de falar que vim numa comunidade, não. Eu tenho muito orgulho, porque, gente, muitas crianças, muitos adolescentes ali têm este sonho, entendeu? E eles vendo que a gente conseguiu, não é impossível, basta ter o quê? Foco e determinação. Foco, determinação, força de vontade, trabalhar, não pisar e não passar em cima de ninguém, entendeu? Então, vamos com a gente, relembrar o nosso passado. A gente aqui não tem onde estacionar, então, o Fabinho vai ter que deixar o carro lá embaixo e eu e o Isadora vamos esperar ele aqui. E aí? Tão ansiosos pra ver a antiga casa? Gente, a gente vai ter que andar um bom tanto ainda, né? Ah, vai ter que subir o morro todo. Mas ele vai deixar aqui no cantinho, vai tentar deixar no cantinho, gente? A gente vai continuar subindo. Aí, algumas pessoas vão perguntar, não é mais fácil só mostrar a casa nova e deu? Não, gente, a gente nunca pode esquecer o passado da gente, entendeu? É por isso que cada conquista que a gente tem na nossa vida, a gente vem aqui e mostra pra vocês, entendeu? Que nada é impossível. Para Deus, quando você morava aqui, você imaginava que tudo isso ia acontecer na nossa vida? Não, né, gente? Não, gente, nossa realidade era, até 2019, era uma realidade bem, bem, bem distante dessa que a gente vive hoje em dia. Graças a Deus e é muito trabalho. Tem uma escadaria enorme e eu lembro que a creche das crianças era na Mauro Ramos. Gente, eu tinha que descer e subir todo dia com essa criatura, você lembra da creche? Eu não era da sua creche. Depois você mudou pra outra creche, que tem outra creche pro lado de lá. Não existe mais aquela creche, agora é um projeto social, né? E no início, a nossa primeira casa aqui era uma casinha de madeira, gente. E o sonho dos meus filhos, você lembra qual era? Era ter uma casa de... Era ter uma casa de concreto. De concreto, de cimento, gente, porque a nossa casa de madeira, toda vez que chovia, gente, a água toda do morro... Quando eu chego lá, eu vou mostrar pra vocês, a água toda do morro descia em cima do telhado da nossa casa e a gente tinha que sair correndo de madrugada, porque a casa corria risco de desabar, desabamento, gente. A nossa antiga casa é em uma área de risco. Depois do Marçalho, a gente conseguiu fazer um muro de contenção, a gente conseguiu fazer uma casa de concreto e a gente era muito grato a Deus por aquela casa. Mas os planos de Deus eram totalmente maiores nas nossas vidas, né? Às vezes a gente planeja algo, mas Deus tem algo, gente, muito, muito, muito maior, que às vezes a gente nem imagina. Eu não tava mais acostumada, gente, mas eu tinha panturrilhar treinado. Mas nós era acostumado, né? Já tem amigo das antigas dizendo que eu não tô mais acostumada. Estamos aqui com o pedreiro da minha obra antiga. Eu conheci ele, cara. Ele aqui. Bora lá. Gente, ó, já subimos um tantão. E aí, eu não cansava assim pra subir antes, porque eu era acostumado, entendeu? Jesus. Vamos lá, a gente vai entrar agora aqui. Olha lá quem tá lá, amor. A gente conhece todo mundo aqui. Todo mundo conhece, gente. A gente morou anos aqui. Agora, a gente vai entrar aqui. Qual que é o nome aqui? Qual que é o nome? Beco dos Cabrito. Beco do... É dos Baianos, né? É dos Baianos. Gente, aqui agora é o Beco dos Baianos. Que mora muita gente, muitas famílias da Bahia. Aqui, gente. Cada vez que eu volto aqui, eu fico assim... Meu Deus, me dá um, sabe? Volto assim ao passado. E eu lembro, gente, o quanto eu fui persistente. E o quanto ainda eu sou persistente. Vamos lá. Aqui, a gente gravava nossos vídeos. Caramba, mano. Vamos lá. Dá uma cansadinha. Vamos ver se ela tá em casa, né? Faz tempo que não vê a vovó, Liza. A nossa casa, a gente vai subir ali, mas a nossa casa... Ela foi vendida. Entendeu? Mora outra família. Mas vamos subir ali, Isadora? Vamos lá. Este aqui era o caminho. Essa escada aqui foi o Fabinho quem construiu ainda, tá, gente? É, foi teu pai que construiu, Isadora. Não lembra? A área de lazer da Isadora era onde aqui? Você lembra, Isadora? Gente, ela brincava aqui, ó. Tá fechado? Aqui é o portão da nossa antiga casa. E a área que a gente ia pra gravar era essa aqui, ó. Tipo, que a gente fazia novelinha, que a gente fazia vlog. Não, era sempre que a gente podia gravar, porque no final de semana tem muita música. E como eu e o Fabinho, nós trabalhávamos, entendeu? É, eu gostava dessa casinha. Durante a semana... É, era a nossa casa, gente. Aqui, ó, gente. Ó, vou dizer pra vocês assim, ó. Esse aqui foi oito meses eu construindo essa casa nas costas, subindo material mordido dia após dia. É, ó, foi batalha. Gente, esse quarto era meu. Aquele quarto lá de quem era? Da Lara. Da Lara. Da Lara. E o do meio que não aparece... E o do meio que não aparece... Era do Flávio. Meio de Flávio. E por que a gente tá aqui, gente? Porque a gente quer mostrar pra vocês, gente. Não importa a situação que tu esteja aí. Se tu tem um sonho, vai pra cima. Porque acontece. Quando você morava aqui, você imaginava que tudo ia... Nem sonho assim, gente. A gente nunca... Ah, gente, sonhava. Sonhava. Era inalcançável. Era inalcançável, gente. Mas como eu falei pra vocês, pra Deus, gente. Nada é inalcançável, entendeu? Os planos deles são muito maiores. Agora vamos aqui na casa do lado, que era a casa da minha sogra. Que é a casa da minha sogra, onde as crianças frequentavam diariamente. Vamos lá. Vamos ver se tem alguém cá. Gente, a nossa casa tinha uma sacada igual, assim, a primeira de madeira. E que teve uma chuva muito forte e desabou. Esta aqui é a minha sogra, que ela não sai do morro, por quê? Nem morre. Mas por quê? Por quê, sogra? Porque eu amo morro. Nasceu, se criou, gente, tá? Já tem vídeo com ela aqui no canal. Foi o vídeo que eu enganei ela no vídeo. Você lembra? Você lembra do vídeo? Ela ficou famosa aqui. Todo mundo assistiu o vídeo. Todo mundo... E as pessoas querem mais vídeo contigo. Então, vamos marcar. Eu tenho as criançadas tudo e me vim. Gente, vamos lá. Eu não fui a mãe que tá vindo. Vamos lá, gente. Ai, tá que eu fui lá no meu contor, ganhei da Tânia. O teu tá ali que eu lavei o rosinha. Olha os edredons dela, gente. Ó, tudo bem bonitinho. Bem organizadinho na casa dela. E é isso, né, sogra? A gente podia vir aqui dar um glow up na casa da sogra. O que tu acha? Deixa eu passeio. Queres um glow up? Queres um glow up? Não, ó. Queres um glow up? O que é isso, glow up? Glow up? Tem que dizer sim ou não? Sim. Esperem pelo glow up, então, aqui no canal, gente. Já tem umas ideias. Pensou mesmo que eu? Pensei. Então tá. Depois o Lá vai saber o que é glow up. A gente vai ter que tirar ela de casa pra fazer o glow up. Vai ter que sair de casa? Eu não. Pra fazer o glow up. Tem que sair? Glow up é coisa boa. Sim. Agora, a gente vai lá na nossa casa nova. E lá eu continuo o vídeo pra vocês. a gente conversar um pouquinho com a minha sogra aqui. Agora, gente, é descer a morreba, a covanca, porque não dá pra colocar. Gente, aí a gente deixou o carro, ó. Lá embaixo. Isso aqui a gente descia e subia todo dia, gente. Táxi não subia. Ó, aqui táxi dia de chuva não sobe, não subia, pelo menos na minha época. Cansado de largar nós no pé do morro, cheio de sacola, cheio de compra. A gente tem que subir tudo nas costas, entendeu? E, gente, vamos lá. Agora a gente vai pra nossa casa nova. Vocês piscaram e a gente já tá na nossa nova realidade. Se fosse assim, só piscar, né? Mas, gente, foram longos anos. Isadora chegou a dormir aqui. E agora, a partir daqui, a gente vai vendar ela. Então, tem que acordar ela e colocar onde a situação roncando. Então, é a primeira vez que ela vai chegar na nossa casa e já ver casa, né? Porque só tinha terreno, entendeu? Risquícios de casa, né? Tá começando... Vamos ver qual que vai ser a reação dela, gente. A gente também faz dias... Ela vai ter noção de tamanho, essas coisas todas, só pra ver o que ela vai dizer. E de tudo, gente. Vai. Bora lá? Isa! Oi. Oi, filha. Agora a gente vai colocar. Não vai dormir vendada. Não vai dormir vendada. Agora a gente vai, gente. Gente, eu não sei como que está, entendeu? Mas, ó... Esse condomínio é incrível. Vai ter tour pelas áreas do condomínio pra vocês hoje ainda, tá? Vamos lá. Ai, ai, ai. Estamos chegando, Isadora. Gente, eu na vida queria ser assim, ó. Quem na vida é Isadora, que dorme em todos os rolês. Isso. Quem sentiu lá trabalhando? Gente! Caralho! Já estamos na frente da nossa casa. Isadora está aqui vendada, amor. Agora você vai gravar. Tem barulho de obra, porque estamos em obra, tá? Faz parte do jogo. Vamos dar uma pra entrar lá, tá? Vem. Tem degrau. Tem degrau. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Três, dois, um. Evoluiu? Gente, a nossa casa não tinha nada. Só tinha um terreno, não tinha nada. E agora a gente vai mostrar pra vocês como que já tá. Tipo, tá muito adiantado. Tá, vai demorar contigo. Acho que mais uns seis meses, gente, que essa casa tá pronta, entendeu? Tá indo bem. Eles querem entregar antes do prazo. Gente, tem. Pra mostrar com uma expectativa bem legal. Tudo muito rápido. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Olha isto. Lembrando que ela vem até aqui. Caramba, é que tá um pouco perigoso pra vir aqui. Tem um moço trabalhando aqui. Gente, olha isso. Olha isto. Meu Deus do céu. Tá muito. Tem que cuidar de ela. Tem que cuidar de ela que tá em obra. E aí, olhando assim, o que você sente? Ah, gostosa, né? Tá picada, porque... É, tá picada. Tá rápido, né? Tá picada, tá rápido. Gente, tá muito mais rápido. Muito, muito, muito mais rápido. É, o começo meio que frustrou, que aquela base toda devolve tudo. É, que tem que... Agora, gente. A gente até se assustou, porque quando a gente veio aqui tinha só laje no chão, agora eles já vão subir a segunda, que são quatro lajes. O Fabinho tá pegando mais informações. Porque, gente, quando a gente construiu a nossa casa lá no morro, que foi aquela casa que a gente trouxe pra vocês, a gente, tipo, não tinha... Foi a gente que fez praticamente a cabeça que construiu, gente. Cara, mas tá muito adiantado, mano. O seu quarto, você sabe o tamanho do seu quarto? Eu tô saindo pra ver o meu quarto. Gente, o quarto da Isa, vai ter que conseguir. Gente, a gente tá muito ansiosa. Vocês não tem noção de o quanto conteúdo... Closet teve. Como é que é quando tem banheiro? Banheiro, closet... Ah, é... É... Banheiro e closet. Ah, é um negócio chique que eles falam lá, gente, que é... O quarto da mãe da mansão, gente. O negócio que era, tipo assim, o quarto é aqui, o closet e o banheiro no final. É, mas acho que naquela mansão nem teve tour, né? Nem teve. Na casa que a gente morou naquela mansão lá, onde aconteceu um monte de coisa, nossa família, a gente parou de gravar, nem chegou a ter tour lá. Agora, essa casa vai ser muito... A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quando a gente entrar, vai ser o quê? Vamos chamar alguém pra abençoar a nossa casa. A gente vai fazer uma cela, um culto, gente. Entregar essa casa a Jesus. Só pra concluir na mansão, o que a gente fez? A gente fez uma festa quando a gente foi morar. Então, dali, desandou tudo. Então, a gente fez uma festa com bebida, com muita coisa assim. E agora a gente quer fazer tudo ao contrário, gente. E se vocês querem tour pelo nosso... Vídeo de luxo. É um luxo, né, Isadora? É um luxo, gente. Deixa like aqui, porque a gente já vai gravar. Vai ter muito vídeo aqui. Gente, vai ter muito vídeo ainda pra vocês. É a nova fase. É tudo novo. Vamos finalizar esse vídeo. E a... Já sei ele. Vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham se alegrado com a nossa nova conquista. E lembrando, gente, que não foi do dia pra noite. Foi muito trabalho, entendeu? São muitos anos. Muitas noites perdidas. E a mão de Deus, gente. A gente fazer o que é certo. Não pisar, não usar ninguém como escada. Entendeu, gente? É só fazer o que é certo. E trabalhar que as coisas acontecem, gente. É isso. A gente é muito grato por ter todos vocês aqui. Um beijo. Amanhã tem vídeo e... Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!